Brasileirão Série B 2021, duas partidas realizadas dia 19 e 16, no Barradão, Vitória 3, Busque 1. Lá em Curitiba, Operário do Paraná 2, Cruzeiro 1. Vitória jogou no Barradão e Operário no Germânio Clube. Vitória 3, Busque 1, Operário 2, Cruzeiro 1. Canal do C Nordeste, o canal do futebol. Inscreva-se aí no canal, dê seu like, ative o sininho aí na opção de todas. Faça seus comentários, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e seja bem-vindo ao canal UFC Nordeste, o canal do futebol. Veja agora os lances e os gols dessas duas partidas. Vitória da Bahia 3, Busque de Santa Catarina 1, Operário do Paraná 2, Cruzeiro de Minas Gerais 1. Este é o canal UFC Nordeste, o seu, o meu, o nosso canal do futebol. Partida realizada pela Série B 2021, dia 19 de 6 de 2021. Uma no Barradão e outra lá no Germânio Clube, no Paraná. Onde Vitória em casa ganhou e o Operário em casa ganhou. Vitória 3, Busque 1, Operário 2, Cruzeiro 1. Veja os lances e os gols. E seja bem-vindo ao canal UFC Nordeste. Sempre te atualizando sobre o futebol, sobre o seu time, sobre a classificação, sobre tudo o que acontece no futebol. Veja os lances e os gols nessas duas partidas. Operário do Paraná 2, Cruzeiro 1. Este jogo. O que acontece no futebol, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time. Operário do Paraná 2, Cruzeiro 1. O que acontece no futebol, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time. Operário do Paraná 2, Cruzeiro 1. O que acontece no futebol, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time. O que acontece no futebol, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time, sobre o seu time. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto